Matheus, olha só, você tem que me explicar o que que tá acontecendo, eu não estou entendendo Mô, calma aí, sério, eu não tô acreditando que isso aconteceu, velho Mas o que que aconteceu? Você não fala o que que aconteceu, como que eu vou acreditar? A minha mãe, ela me ligou, ela me ligou ainda agora, eu não entendi muito bem, eu vou ligar de novo pra ela Mas ela falou que entraram na nossa casa Como assim entraram na nossa casa? Quem entrou na nossa casa? Eu não sei, eu não sei também Você não sabe de nada Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, você fica falando, entraram na casa, minha mãe não sei o que, não sei o que lá Eu não tô, não tá fazendo sentido na minha cabeça Cara, olha só, eu não sei direito o que aconteceu, mas tipo assim, quem mora no Rio sabe que esses dois últimos dias Teve muito apagão aqui, muito apagão mesmo E eu vim dormir na casa da Giovana, porque aqui tem luz, por algum motivo aqui no bairro de Concurante tem luz E a minha mãe foi dormir na casa da minha avó, só que hoje quando ela voltou pra casa Ela falou que tava tudo aberto lá, que entraram na nossa casa Mas olha só, eu tô achando essa história mal contada A tua casa tem várias portas, é portão, é portaria Como que alguém ia entrar lá? Não faz sentido Você chega pra uma contada, é sério Liga pra ela e tenta resolver isso Ai, Matheus, ainda bem que você ligou, Matheus Mãe, calma, fica calma, fica calma Ainda bem que tu me ligou, tô nervosa, tô nervosa Mãe, calma, fica calma, só me explica o que aconteceu direito, sério Eu cheguei aqui em casa, eu tava lá na tua avó, né? Você sabe que eu passei o dia lá, por causa da falta de luz, aí eu cheguei aqui, tá aberto, a porta tá tudo aberto, eu não sei o que aconteceu, tô com medo de entrar e ter alguém lá dentro, tô nervosa Mas calma aí, me explica, a senhora chegou a abrir a porta pelo menos, você viu alguma coisa? Ai, não, tá aberto, já tá aberto, eu tô com medo de entrar, e se tiver alguém lá dentro? Matheus, olha só, a gente tem que ir pra sua casa agora então Mãe, olha só, olha só, fecha a porta, fecha a porta e tranca Se tiver alguém aí dentro, a gente vai pegar, a gente liga pra polícia e vê o que vai fazer, só fecha a porta, faz o seguinte, tranca a porta e sai daí, mano Me espera na minha avó que eu tô indo pra casa agora Rapaziada, a gente tá chegando aqui em casa agora, a luz acabou de acabar de novo, mano, inclusive o carro da Light tá ali na frente, mano, que veio reestabelecer a luz Tá tudo sem luz, tudo, tudo pegado Eu tô um pouco nervoso, cara, porque minha mãe tá esperando a gente, e assim, eu acho que esse tipo de coisa só aconteceu por causa dessa falta de luz, mano, e acabou de novo Mas o carro tá indo embora Ah, mano, eu não sei, entendeu, a gente tá completamente inseguro de novo, mas a gente tem que ir lá dar esse suporte pra minha mãe e ver o que que levaram, né, porque se invadiram a casa, levaram alguma coisa A gente já chegou aqui no prédio do Matheus e olha só lá embaixo, a escuridão que tá, tá sem luz no prédio inteiro, na rua inteira, na verdade, e é sorte que aqui tem essas luzes de emergência Mas sim, eu tô com um pouco de medo de subir, eu acho que pode só você Não, amor, a gente tem que ir, eu vou estar esperando a gente aqui em cima, vambora, vem, amor Mas e se for ladrão, amor? Amor, se for ladrão, ele vai estar preso lá dentro, porque eu falei pra minha mãe trancar a porta, ela trancou, e se tiver alguém, mano, já era, eu já liguei pra polícia, ele já tá esperando Amor também, namor, caixa minha, minha da, sua peça está nervosa, nervosa Aí, minhas , só que fui fechei, tá nervosa e eu tô com um duque Vai na frente, como a luz Segura a câmera, segura a câmera Calma aí pra aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, da graña, não abrir ainda não Tira o aumento aqui Resp commitment Tamo, vou fechado, qualquer coisa tá fechada ali Meu Deus do céu O que que aconteceu aqui, brother? Caramba, meu Deus Árvore de Natal Árvore de Natal Meu Deus, até a árvore, Senhor Levanta a árvore O que que aconteceu? Meu Deus, olha só, mas se tiver alguém aqui dentro ainda, Matheus Acho que a barra tá roubada Caraca, aqui, ó, até procuraram Acho que procuraram pra ver se tinha barinha aqui, ó Gente, que absurdo, levaram uma pilha Eu vim aqui levar uma televisão A televisão deixaram, a televisão Mas a pilha, esse ladrão Meu Deus, meu Deus, que absurdo Gente, ó Meu Deus do céu, mãe Uma sardinha Mãe Jesus Jogaram as coisas Jogaram as sardinha, tudo aí, eu vi Olha isso Gente, que absurdo Meu Deus Mas eu achei que você não tá faltando nada Que isso Ué, amor, agora já era, já entraram Se tiver faltando, a gente vai dar falta Aqui, quebrou o negócio Que não fecha mais também Que absurdo A gente trabalha Para com isso, que vai destruir mais A gente trabalha pra construir a nossa casa E eles fazem isso Mano, eu já tô, eu tô cheio de ódio Sério, cara Quem entrou aqui Fica calmo Fica calmo Entraram na minha casa E roubaram tudo Mas Deus, olha isso Mano Meu Deus Mano, vamos ver o quarto da minha mãe Vamos ver o quarto da minha mãe Meu Deus, mãe Tem alguma coisa de valor aí? Tem alguma coisa de valor, mãe? Relógio, gelógio Roubaram os relógios? Roubaram os relógios E olha só, lá tem luz É só aqui no seu prédio Não, sério, mostra aqui, mostra aqui Galera, é literalmente só minha rua Que tá sem luz Olha isso Ó, lá na igreja da Penha, ó Lá pra Penha O Morro do Cruzeiro Tá tudo com luz Mas é sério A gente tem que ligar pra polícia A gente tem que fazer alguma coisa A gente vai ficar só andando pra lá Eu já liguei, eu já liguei Agora tem que esperar Tá sem luz, Giovana Como é que eles vão atender a gente? Mas tem que saber se levar alguma coisa Porque podem ter tentado Mas reviraram, reviraram Reviraram o banheiro Meu Deus, o banheiro, gente Cara, olha só os produtos de limpeza Tudo no chão Olha aqui, os beijos é tudo no chão Meu Deus, cara Engraçado Que a aliança do teu pai eu levaram Aqui Essa aliança aqui é caríssima Mas por que a aliança do meu pai tá em casa? Dá pra ver que ele esqueceu em casa Quando tomou banho, meu Deus Se fosse meu marido, eu não esqueci em casa, não Isso aí tá muito estranho de qualquer forma A gente tem que... Mateus, não, seus equipamentos Meu Deus Olha isso, cara Cuidado, cuidado Tem que ver se vocês estão dando falta de alguma coisa Porque a casa tá revirada Levaram o meu Nintendo Levaram o meu Nintendo As guitarras tudo no chão Meu Deus, as guitarras de mais de 5 mil, Jesus Que isso? Não tem nem conserto Gente, o que que tá acontecendo? Tá te sentindo, parece que tem alguma coisa dando falta, gente Olha aqui Espararam meus desenhos tudinhos aqui, olha isso Tem foto nossa também, da festa da minha avó Olha só Mas isso é só coisa que não tem valor E até agora a única coisa que eu dei falta Que eles levaram foi meu Nintendo Meu Deus O que que é? Giovanna A nossa placa! Levaram a nossa placa, Mateus, levaram a nossa placa Era isso, revelaram tudo pra levar isso A nossa placa Amor, calma Calma, amor Amor, calma Levanta Mateus, sério, para, por favor A gente precisa de você Por que que levaram a nossa placa, amor? A placa, a placa do YouTube não tem nem como vender Tem nosso nome Por que que a pessoa vai levar um negócio desse? Isso é alguém com inveja Maldade Maldade Isso é coisa ruim Uma pessoa que faz isso é ruim Olha, gente, sinceramente Eu não sei o que fazer Nesse prédio não tem câmera de segurança Eu falei pra Cindy pra botar uma câmera de segurança Ela não quis saber Ela só quer saber de reformar a caixa d'água Eu falei pra botar a câmera Agora eu não tenho como saber quem levou a placa O que que eu vou fazer? O YouTube não manda outra Era uma só E agora? Gente, eu sinceramente não sei o que tá acontecendo aqui Nossa placa de 100 mil foi embora A gente não tem mais nossa placa Agora... Olha só Se você que entrou na nossa casa Tá assistindo esse vídeo Pelo amor de Deus Devolve a minha placa Não custa nada Não tem valor Não tem como vender Não vale um milhão de reais É só uma placa Foi o YouTube que deu pra gente Presente, entendeu? Não tem valor pra você Mas pra gente tem muito valor Gente, e se vocês estão vendo esse vídeo Vocês não são inscritos no canal Eu não sei Eu acho que isso é um ato de desespero Se inscreve aí, cara Porque no ruim de tudo Se a placa de 100 mil não voltar A gente vai receber de um milhão Eu não sei Eu posso estar delirando aqui também Não, isso daí é inveja Mas agora a gente vai conseguir a placa de um milhão também Aí você vai vir aqui Vai na minha casa Pegar seu hate A gente vai arrumar aqui a casa Ver o que que tá faltando de fato E a gente volta pra fazer um balanço aqui com vocês Do que que levaram ou não Galera Como eu disse A gente voltou aqui, né Pra falar as coisas que a gente sentiu falta E até o momento Foi o Nintendo, né O notebook A gente reparou que levaram Tava dentro do armário Levaram o nosso notebook E a nossa placa de 100 mil inscritos Que pra mim foi a maior perda Na verdade Eu não sei nem o que falar Sinceramente Eu tô só sem acreditar Como uma pessoa pode ser tão ruim Pai Ué, o que que houve? E viraram a casa? Levaram alguma coisa, Matheus? Pai, eu não sei como te explicar A minha mãe, ela tava dormindo lá na minha avó A gente acordou, tava tudo revirado Não sei nem porquê Mas o que? Me ajuda a virar isso aqui, Cachimé Mas não consegui ver nada Mas o que que levou? Mas levaram alguma coisa aí, Matheus? Levaram o meu Nintendo, pai Então, tem que ver Pra gente chamar o 90 Ligar pro 90 Mas a gente já ligou pro 90 Ninguém chegou até agora Mas tem que fazer um RO, pô E levaram a nossa placa de 100 mil, pai Então isso tá estranho Então vieram já recomendado pra alguma coisa Deixa eu te dar uma olhada aqui Gente, meu pai vai dar uma olhada lá Porque ele é muito bom nessas coisas De investigação e tudo mais Ele já trabalhou na área E agora vai ficar esse encargo Pras autoridades, né? Porque realmente tá muito estranho Parece que a pessoa que veio Que sabia desses objetos, né? Tem muitos outros objetos valiosos Valiosos, uma televisão Tem várias televisões E ninguém levou nada Então tá muito estranho isso aí A gente precisa investigar E eu sinceramente nem sei mais o que falar Então, não vamos mexer em nada Vamos esperar a polícia chegar De repente uma perícia mais apurada pra ver Porque isso tá estranho demais De repente deixaram digitais Alguma coisa assim nesse sentido É verdade, não é bom nem ficar mexendo muito, né pai? Não vamos tocar em nada É, não vamos tocar em nada Porque a gente não sabe de onde veio Quem veio E de repente a polícia pode elucidar isso aí Entendeu? Vamos manter a calma aí Eu realmente tô sem palavras Eu não sei o que dizer pra vocês Eu só sei que vai dar tudo certo A gente vai descobrir quem fez isso Porque nada fica impune perante a Deus Então quem roubou a minha placa Vai ter que pagar por isso, entendeu? Eu não vou falar mais nada não, Matheus Eu vou deitar Eu não vou falar mais nada não, Matheus